Gislaine, a gente está de volta aqui no Centro de Zonosa, aqui no município de Rolim de Moro, novamente, para falar do trabalho, do atendimento, a gente sempre está por aqui, sempre a população cobrando a respeito da captura, a respeito dos animais aqui do município de Rolim de Moro, que estão pelas ruas, porém nós voltamos aqui para conversar com a Neide dos Santos, que é a coordenadora aqui do Centro de Zonosa, para explicar um pouco mais para a população quais os dias agora que serão feitas essa captura de animais. Uma outra situação também que é preocupante é porque os Centro de Zonosa aqui, as pessoas consideram como um abrigo, mas a Neide vai explicar realmente como que vai funcionar aqui a partir de agora. Neide, é uma situação complicada, que vocês hoje estão capturando, amanhã já não sabem se vai capturar, enfim, sempre nesse vai e volta. Sim, a gente tem os três dias da captura da semana, que será na terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, incluindo também o Nova Estrela, a gente vai estar fazendo captura em Nova Estrela também. E a gente pede para a população que tenha esse animal, deixa preso, para na hora que a carrocinha está passando, não venha falar, o animal é meu, eu preciso guardar tal, soltei agora. Mas em questão já é um animal que vive na rua e aí a pessoa fala que acabou de sair. A gente quer comunicar, se a pessoa deixar esse animal solto e a gente pegar em outro lugar, fora da cidade, em outra rua, a pessoa vai ter que pagar uma multa, e essa multa de uma UPF, que ela está no valor de R$ 107,40. A gente pede à população que deixe os animais presos, não deixe soltos na rua, para evitar esse transtorno. Uma coisa que também quero esclarecer, que o Centro de Controle de Zonose não é abrigo. As pessoas chegam aqui, acham que o CCZ é obrigado a pegar o animal dele, que é responsabilidade dele, e deixar aqui na Zonose. Acontece muito, a pessoa chega aqui, ah, eu não quero mais o animal, o animal está doente, eu não vou tratar, está com carrapato. E vocês são obrigados a pegar, o município é obrigado a pegar. Quero esclarecer à população que isso não é serviço do CCZ, a pessoa não venha deixar esse animal, que nós não vamos estar pegando. Hoje você já tem aqui quantos cães, enfim, gatos para a doação? Hoje felinos, eu estou com 23 felinos e 182 animais caninos. Alguns castrados para adoção, alguns não estão castrados ainda. Mas a gente vai retornar agora com as castrações. Estamos aguardando só o conselho, né, do CRMV de Porto Velho, vim fazer uma visita aqui, para deixar o material, tudo já está tudo ok, para começar as castrações. Mas a gente precisa do alvará deles, para estar fazendo as castrações. Temos uma parceria também com a UNIR, já está tudo legalizado, que eles também vão estar fazendo trabalho de castração, juntamente com o município, né, e com o CCZ. Essas castrações que vão ser realizadas, elas vão ser realizadas lá no 15, as pessoas vão vir aqui no CCZ, estar trazendo o animal para ser avaliado pelo veterinário, vai estar fazendo um agendamento. Essas pessoas vão ser de baixa renda, vai ter que comprovar a baixa renda deles, né, vão ser cadastrados também. Para a gente estar fazendo essas castrações, para ver se a gente consegue diminuir, né, esses animais. E os animais que estão no CCZ, a gente pretende doar todos. Quando esses animais estiverem castrados, a gente vai estar fazendo também uma feira, né, juntamente com os acadêmicos, as pessoas também que querem participar, para estar ajudando a gente na feira livre, para a gente estar fazendo a adoção desses animais. Será algum custo para fazer a castração desses animais? Não, não terá nenhum custo, vai ser tudo pelo município, né, para a Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefeitura e o CCZ. A pessoa, por isso, vai ter que constar que é de baixa renda para a gente estar fazendo as castrações. Não vai ter custo nenhum, é tudo pelo município. Não vai ter custo nenhum, é tudo pelo município.